E aí meus amigos coquilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Bruno Sena e você está na turma do quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil, vem com a gente rumo a 100k, 100 mil inscritos, se você não é inscrito, vem com a gente, tem muito mais aqui, se inscreve aí e vamos lá. Bom, eu estou aqui no segundo dia, no segundo teste aqui do Zepossi 1000 cilindradas, então esse quadriciclo, como vocês viram no vídeo anterior, já se saiu maravilhosamente bem nas lamas, deu um show e agora a gente vai pegar mais estradão, vai pegar mais poeira, a gente vai tentar ver como é que trabalha mais a suspensão, entrando nas curvas e assim por diante. E vai ser um bom teste aí para essa máquina, então eu espero de fato que consiga extrair tela no máximo que ela tem para mim dar. Então, como vocês viram no vídeo anterior, na lama ele foi espetacularmente bem, deu? Show a parte. E vamos ver agora, mais para frente, como é que vai ser mais estradão, com o próprio poeirão, fazendo drift e assim tudo. Então, vem com a gente, Zepossi 1000 cilindradas, aproveitando aqui, eu e meu inseparável capacete 3Sport by BF, sempre me protegendo aqui nas minhas trilhas, está sempre comigo, então segue lá também no Instagram, BF Capacetes e adquira sempre, meu amigo, aqui ó, 3Sport by BF, único capacete específico para trilha, com bala, viseira, sensacional, segurança, sempre em primeiro lugar, isso é um recado da Turma do Quadriciclo. Vamos com a gente, que agora o pau vai cantar, papai. Estamos aqui com um Canan 570, um Zepossi 1000, um Canan Renegade 1000 cilindradas e um Tolares 570 cilindradas. Vamos embora agora, e agora o bicho pega, meu amigo, você está na capital da trilha, em primavera. E aí Abertura Vamos testar o quadriciclo, está muito seco Então o objetivo é testar mais a parte de suspensão do quadriciclo É um quadriciclo de 490 kg Então é muito pesado Abertura 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 A gente está com o drone aqui na minha frente, beleza? O objetivo aqui é descer aqui agora Eu vou utilizar a reduzida, né? Vou ligar o quadriciclo aqui e utilizar a reduzida e o 4x4 Então, está ligado aqui Eu vou dar um ré agora Vou dar um ré aqui E vou descer aqui agora Vou botar em L Ligar o 4x4 aqui, ó Ok? Tá ligado o 4x4, tá em L E eu vou tentar descer aqui agora O drone vai pegar ali Vamos lá O corpo todo pra trás aqui, ó Eu tô sentado aqui atrás no banco Vamos tentar aqui agora Ok, desceu muito bem Suspensão trabalhando Eu tô aqui na reduzida Descendo aqui Só apertando a mão no freio No pé Então desceu muito bem aqui O quadriciclo tava lá em cima Então Foi muito boa descida Muito boa mesmo Aqui no L E no 4x4 Desativando aqui agora Tirando o L Tá em neutro Tá em pé aqui pra parar Desligar o quadriciclo Então Vocês viram aí O quadriciclo Muito bom Descendo Com segurança Não Em nenhum momento Como é que eu posso dizer Em nenhum momento ele Cogitou ir pra frente Eu coloquei o peso todo pra trás E fui controlando na mão Suspensão trabalhou muito bem Então Tá de parabéns aí O conjunto aqui O quadriciclo lá Pesado e pesado Consegui Manobrá-lo muito bem É isso aí Vamos lá É o seguinte A gente desceu isso aqui Muito bem Não pode não parecer no vídeo Mas Então A minha percepção Por exemplo Os dois canães Esse canã aqui Mil cilindradas E O 570 Eles tem freio motor Tá Então O que é isso Quando você solta A mão do acelerador O próprio quadriciclo Ele Engata lá Um rolamento No CVT Eu não sei explicar No detalhe Como é Mas Ele freia o quadriciclo Como se fosse Descendo numa reduzida Então Fica aí Registrado um ponto de melhoria Pra o C-Force 1000 Logicamente O conjunto de freio O freio dele é muito bom Ele compensa Pelo conjunto de freio Mas Ainda assim É um recurso Que No meu ponto de vista Se faz necessário Pra um equipamento De robustez Como esse Um equipamento muito pesado Como é o O Vendegade Por exemplo O Vendegade Tem 318 kg seco O C-Force 1000 Tem 490 kg seco Beleza Então Fica aí registrado Vamos com a gente Agora que é pau de novo Vamos lá Bom Só pra Exemplificar Pra vocês O que eu tô falando Aqui ó Eu vou andar Agora com o quadriciclo E vou tirar a mão Do acelerador E vocês vão ver Que ele vai seguir Ele não vai reduzir Ele vai seguir A rota Eu tô na descida aqui Pequena Eu vou acelerar Tirei a mão do acelerador Ele tá livre agora Livre como se fosse Um ponto morto Descendo E ganhando velocidade Então é isso Então é isso que eu digo Aí vou agora Dar um toque no acelerador Ele vai reduzir Aí reduziu Quando ele Quando o CVT Encaixa Quando ele é acionado Aí sim Tem um freio motor Então Nesse equipamento Aqui especificamente Quando for reduzir O quadriciclo Quando ele estiver É Livre Como vocês viram agora Então Simplesmente Dá um toque no acelerador Só um toque Que ele pega Aí um freio motor Meio que forçado Né Então Ele Apesar de ter freio motor O freio motor dele Não é constante Numa certa velocidade Ele para Então Mas ainda assim Ele possui um freio motor Mais uma vez Aqui ó Vou tirar a mão do acelerador Aqui ó Ele já tá reduzindo Você sente o quadriciclo Reduzindo Mas Quando chega em 13 km por hora Ele fica livre Aí O CVT Ele deixa de acionar O freio motor E fica livre E volta a ganhar velocidade Então Tá ganhando velocidade Agora Tá descendo Né E agora Dá um toque no acelerador Aqui ó Aí ele reduz novamente Ou seja Se você aprender A fazer isso aí Tá de boa Depois de um banho top Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui As máquinas agora E vamos agora A uma piscina Vamos descobrir agora Uma piscina Ali na frente Vamos ver se a gente Chega nela Pra tomar também Um banho de piscina A gente Testando o quadriciclo Se fosse mil cilindradas Testando o bichão E Conhecendo novos locais Aqui na capital da trilha Vem com a gente Oh rapaz Que coisa linda Isso é tomando o quadriciclo Desbravamos novos lugares Aqui na capital da trilha E Isso é tudo para o reciclo, papai! A gente agora vai testar o quadriciclo com um bloqueio de vinheta. Tem essa subida íngreme aqui, então eu vou aqui parar, ele está no 4x2, eu já coloquei em L. Eu vou tirar o freio de mão aqui, muito bom isso aqui, o freio de mão, para evitar que o quadriciclo acelere com questão de segurança. Então eu vou tirar aqui, desacionei o freio de mão, está aqui no 4x2, eu vou colocar agora no 4x4. Já acionou aqui o painel, 4x4, e agora eu vou colocar o reduzido, desculpa, o bloqueio diferencial. Vou apertar esse botão e aqui vai ficar piscando. Está piscando, ele quando acionar de fato, ele vai ficar direto, sem piscar. Então vamos lá, aqui, para tentar utilizar. A roda vai estar livre. Já acionou aqui o painel, então ele já está fixo, contínuo. Então vamos, ele vai ficar agora com a roda livre. A roda agora está livre, ela vai girar um pouco, mas o sistema vai entender que está livre e vai jogar a força toda para a roda direita. Então a roda esquerda aqui, ela está parada, ela está livre, livre, livre. E ela vai subir agora para a força toda para a roda direita. Então ela ainda gira um pouco, mas entende que o quadriciclo estava com a roda livre. E assim funciona o sistema aqui de bloqueio diferencial dianteiro. Então vocês viram aí, né, o bloqueio funcionando. Logicamente é uma situação bem simples, mas foi só para mostrar de fato como funciona o bloqueio diferencial aqui com o Cefosso 1.000 cilindros. É isso aí. O quadriciclo em terrenos desnivelados, ele é muito confortável. A suspensão trabalha muito bem. Isso é bom. O quadriciclo é muito grande, muito pesado. Então a suspensão, ela consegue desempenhar um papel muito bom. E essa suspensão especificamente, ela tem regulagem, né. Então a suspensão a gás e tem regulagem para uma melhor dirigibilidade aí do condutor. Então um ponto positivo aí também para a suspensão muito boa. O quadriciclo em terrenos desnivelados. O quadriciclo em terrenos desnivelados. Vocês viram aí agora essa lindíssima imagem A gente fazendo aqui um teste de drift No C4 1000 Eu estava no 4x2 Então uma coisa que eu notei É que ele tem tanta força Tanta força que às vezes ele empurra O quadriciclo para a tangente Então, por exemplo, se eu estou fazendo a curva para a esquerda Ele vai empurrando, mesmo entrando no drift O pneu dianteiro dele, ele empurra o quadriciclo para a direita Então é tanta força que o quadriciclo tem Que ele acaba proporcionando isso E como é que a gente pode fazer? Simplesmente regulando a aceleração no dedo Então, se você notar que ele está indo muito Sendo jogado para a tangente De fato é só tirar o dedo, um pouco de nada Que ele volta E a suspensão trabalhando lindamente Quando eu entro para a direita, por exemplo O pneu da esquerda, ele sobe completamente Isso mostra a suspensão trabalhando De uma maneira muito confortável, muito agradável Então, o terreno aqui que eu estava fazendo O experimento está aqui Essa curva aqui Então, o terreno aqui muito acidentado Muito cheio de ondulações E a própria suspensão aqui no C-Force Ele regula aí Esse nível distorcido Então, muito bom O quadriciclo também de curva No 4x2 No pau Como vocês viram aqui agora Essas imagens de drone E também da própria GoPro Que eu mostrei Há um pouco atrás Então, topado também O quadriciclo muito bom de curva E também a suspensão impecável Top, top, muito bom Depois de testar o quadriciclo Todo aqui Na curva, né Drift A turma está doida Para ir para a lama de Kiko de novo Com certeza Aí, já que a gente está em primavera A gente está indo agora Para a lama de Kiko de novo Para estar tal na lama Vamos embora Agora, o Rodrigão vai Dar uma volta no C-Force 1000 Ele está aqui de Polaris E vai Eu vou no Polaris agora E ele vai dar uma volta Vai dar uma Já vai dar sequência na trilha aqui No C-Force 1000 E como ele está com a GoPro ali Ele já vai dando o feedback dele No que está achando da máquina Uma coisa importante nesse quadriciclo É que você só consegue passar A mudança de câmbio De P para H, por exemplo Se pisar com o pé no freio, tá? Então, isso é um ponto muito positivo aí Que é a questão de segurança No C-Force 1000 Vamos lá Boa lá, galera Pilotando aqui o C-Force 1000 Primeiro ponto positivo aqui Que eu estou vendo É a postura de pilotagem Desse quadriciclo aqui Realmente show de bola O longo de visão A postura dos braços Estou vendo aqui A parte de freagem dele Também corresponde bem Assim que você Qualquer toquezinho leve Que você dá aqui no freio Você já sente a resposta já O ângulo do freio O cadal de freio É excelente também A localização que ele se encontra Você vê que está aqui Usando muita Muita volta, na verdade Isso aqui na chuva, pessoal Vai ser uma delícia E eu vou conectar aqui para ver Opa! Olha a brincadeira Que a gente encontra aqui A partir daqui agora Eu vou assumir Passar nessa lama Mas vamos escutar aí Rodrigão Rodrigão E aí? Avaliação da máquina Primeira experiência A máquina realmente me surpreendeu Parabéns a ESF Pelo desenvolvimento Desse quadriciclo 1000 cilindradas Corresponde muito bem Na aceleração Nas curvas O conforto realmente Sem dúvida alguma Uma suspensão independente Um outro ponto Que me deixou aqui surpreso Foi esse banco Com esse encosto Deixando o piloto mais preso Certo? No quadriciclo A postura também Do guidom Dando mais facilidade Também na parte De condução De deslocamento Na área da curva Certo? Realmente assim A suspensão Trabalhou muito bem Nesse percurso Que a gente fez aqui Dentro do Canaveral Na cidade de Primavera A famosa conhecida Capital da trilha Aqui pela turma do quadriciclo Mas assim Só ponto positivo Nesse quadriciclo Realmente Um ponto que você Tinha frisado antes É o acelerador Para não estar acostumado Com aquela parte Você soltar o acelerador Tem aquele freio motor Eu nos primeiros minutos Demorei para me acostumar Mas realmente É só algo Para a segurança Mais do piloto No momento que você Precisar soltar o acelerador Você tem aquela confiança De que o motor Vai fazer aquela função De freio Principalmente nas trilhas Que a gente anda Num decorrer da trilha Desgastando as pastilhas Esse seria Um ponto de segurança Ser frisado Só assim De melhoria Mas assim Uma ferramenta Realmente Um excelente quadriciclo Show de bola Vamos agora Romper essa besteirinha Dessa lama Aqui o bicho pega Você pensa que é rasinho Mas aqui é fundo É ela Vamos ver Vamos para frente É pau, papai Vamos ver Isso é tudo quadriciclo, papai Teste Sem força em mil cilindradas É pressão na lama Lá vem Leandrão Testar o Renegade Primeira trilha dele no Renegade Volta 4x4 Volta 4x4 Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ficar na lama Logicamente fica mais funda Mas ele já E deu show Primeira lama dele Torando Passando no Renegade É show, papai Isso é tuba do quadriciclo Lá vem Rodrigão agora No Polaris Então Eu abri o caminho No C-Force Geralmente Quem abre É mais difícil A gente viu isso Na semana passada Com o Edson Que abriu com o Renegade Foi um sofrimento aqui Na sequência Os outros passaram Até mais tranquilo Então Eu abri Tive um pouco de dificuldade Fui, voltei Consegui passar O Leandro No Renegade Já passou Com força Na pressão E agora Vamos ver aí O Polaris Com o Rodrigão Vamos lá Vai Vai Eita Pau Lá vem Agora Rodolfo Já passou Todo mundo Vamos ver Se Rodolfo Passa Vai fazer Fé Vai fazer Vergonha No seu caminho Isso é lindo papai Que coisa linda Tudo no quadriciclo Chegamos aqui A lama de Kiko Então O pessoal já está parado aqui Eu vou rompê-la Primeiro Quem rompe primeiro Geralmente é mais difícil Então dá uma olhada lá Mostra aí Mostra aí Rodolfo A lama de Kiko Então Eu vou Agora Passar Tentar passar Logicamente Vamos ver se O Sefossi aqui De primeira Consegue passar Vamos lá Vai lá Ficou Ficou Se lascou Ficou 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 É bom, papai! Isso é túmulo do quadriciclo! Está estando sem força, que é o extremo, pai! Meu amigo, cansei, viu? Lá vem agora o rotor! Vai! Aê, papai! Aí sim, viu? Vamos embora! Leandro de Canamil, Renegade! Vai! 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 Puxando aqui, ó! Acelera! Acel... Vai! Paradinho! Aê! Está vindo! Aê, aê, aê! Olha! Limpa! Aê, já está gravando, viu, papai! Está gravando aqui, viu? Aê, papai! Aí sim, viu? Rodrigão agora no Polari Aê, vamos lá! Lá vem o Cefosso ali de novo, para puxar com o guincho, quem vem é o Cefosso ali de novo, para puxar com o guincho. Aê, Rodolfo! Vem! Aê, 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 aê! Aê! Beleza! Aê! Aê! Aê, é para o outro sistema! O guincho também testado e aprovado. Encostar, mais, mais, aê! Show de bola! Cefmoto, papai! Dá! Estamos aqui, seguimos firme e forte no teste. Vai lá, Rodolfo, que rei! Vai! Ai! Isso é turma do quadriciclo, meu amigo! Teste! Teste aí do Cefosso mil cilindradas, sendo testado ao extremo. Hoje também está sendo palco. Bom, para não perder o costume e entrar ainda mais na brincadeira, vamos passar voltando agora na lama de Kiko. Vamos ver se ele passa ou se ele atola. Se fosse mil, mais um teste. Uma dica, não entre na lama para poder acelerar, não. Já dê cacete, já daqui para não atolar. Então, vamos lá! Ele aqui, ó! Está totalmente cepado. Cepou ali, ó! Cepou! Vai! Papai, até beijões de novo aí, não! Vou tentar passar aqui Ai, passou, só tem um cabelinho de sapo aqui agora Vamos lá Ele passa Vamos lá Cepou na frente, né? Ah, meu irmão, cepou, velho Aqui, ó Aê Tem que respeitar a lama de Kiko, fundo amigo Tem que respeitar a lama de Kiko Quadricípio aí testado, aprovadíssimo na lama É pau Aprovadíssimo É pressão demais Tá dizendo? Esse quadricípio Ele é um cravudo Bruto, né? Ele vai fazer Esse Sefossi aqui com o pneu gorila, que nem esse aqui Aí sim é pressão, viu, meu amigo? Mas do jeito que já tá, meu amigo Esse pneu aqui já é bruto É muito cravudo E parceiro Porque ali ele tá sepando Tem muita... Porque na verdade... Tá aqui, ó Ele sepa Quando eu vim Por o meu pneu ser, gorila Ele cavou e Me direcionou Aí direcionou Perfeitamente Perfeitamente Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom Testado, aprovado Canã E Sefossi aqui O Reneguetzinho aqui também deu... Olha pra aí o estado dele Pressão, meu amigo Pressão Isso é túmulo do quadriciclo Aqui em Primavera, papai É pau Se não for pra voltar pra casa assim, eu nem venho É pau, meu amigo Olha aí, ó Estamos aqui Vamos agora lavar a máquina aqui Pra dar uma encerrada E é assim que a gente vai finalizando, meu amigo É pau, pau E aí, meus amigos coadilheiros Estamos chegando aqui ao fim do segundo teste do Sefossi 1000 Como vocês viram aí, a gente passou por diversas situações Conseguiu fazer ótimas imagens aí Entrando na curva com o quadriciclo Pra gente testar a suspensão, como ele se comportava no drift Então, foi notado aí Que quando ele em alta velocidade Ele é muito pesado e muito potente Então, quando a gente acelerava Então, quando a gente acelerava ele em alta velocidade A própria dianteira também deslizava Então, isso é muito normal Acontecia também O Renegade que eu tinha, né? Então, tá de parabéns aí Que suspensão do quadriciclo top A gente testou também aí O bloqueio de diferencial, né? Estou numa situação totalmente atípica Uma levantada boba Mas que serviu bastante pra gente mostrar aí Como funciona o controle O bloqueio de diferencial, na verdade, né? Na lama, mais uma vez aí A gente testou o C-Force 1000 Se deu muito bem Como qualquer outro quadriciclo Ele também atola Então, todos os quadriciclos aqui atolaram E na sequência saíram Então, isso prova, de fato Que a máquina é muito boa Tem, de fato, um ponto extremamente positivo Que é a altura do solo É um quadriciclo muito alto Por mais que na lama de Kiko, como vocês viram Ele cepou, né? Porque a lama de Kiko, ela tá, de fato, aqui Então, mantida as devidas proporções Não tem quadriciclo no mundo que passe, né? Então, segundo teste A gente testou ele na velocidade Como vocês viram, essa lindíssima imagem de drone A gente testou em lama Bloqueio de diferencial Uma coisa que me chamou muita atenção Nesse quadriciclo É que, apesar de toda a lama que a gente pegou O radiador aqui embaixo E até agora Ele não esquentou Então, isso também É um ponto positivo Pra marca, né? O painel Também muito bom Totalmente intuitivo lá Muita instrução Pra gente visualizar No decorrer da trilha Bom, a princípio Foi esse Vocês viram também O relato Do Rodrigão aí Que testou O C-Force 1000 Mais uma pessoa testar Com seus pontos positivos E pontos de melhoria A princípio É isso E vamos a outro teste Vou tentar aí Colocar esse teste na duna Também pra ver como ele se comporta na duna Espero ter essa oportunidade E, na medida do possível A gente vai avaliando No contexto geral Então, gostaria de agradecer aqui A Leandrão A Rodolfo A Rodrigão Que tá filmando aí agora a gente, né? Nessa trilha maravilhosa Fica aqui então O segundo teste Do C-Force 1000 Dando o show Nas lamas E nos estradões Da cidade de Primavera Pernambuco, Brasil Minha Primavera Muito obrigado Fiquem De fato aí Com esse vídeo maravilhoso Virão outros vídeos aí E espero que você Do outro lado da tela Possa comigo aqui Comemorar 100 mil inscritos Aqui no canal do Turma do Quadriciclo Aproveita Corre lá Se inscreve E vamos lá comigo 100K Valeu? Tamo junto Misturado É a Turma do Quadriciclo Testando o C-Force 1000 Pau, papai! Isso É Turma do Quadriciclo, papai! É a Turma do Quadriciclo